Fala rapaziada, beleza? Primeiramente um bom dia, certo? No vídeo de hoje a gente vai mostrar o tênis Nike Dunk, tá? Esse daqui é a qualidade nacional. A gente vai colocar no pé, vai mostrar todos os detalhes. Vai mostrar pra vocês como é que fica o produto no pé usando, certo? Esse aqui é meu parceiro, ó, Nathan Alvopato. O exato aqui, ó, que guardou o carro. Vai lançar a máquina no pé. Vai mostrar pra gente como é que fica. Esse aqui é tênis top, é tênis diferenciado. Tênis pra você chegar em qualquer lugar e chegar chegando. Porque é tênis da moda, é tênis top, tênis pra causar impressão. E outra, é tênis estiloso, ó. Você pode colocar com uma calça justa ele vai bem, de bermuda ele vai bem. No caso, a gente tá fazendo esse vídeo aqui com uma calça preta, uma calça skinny. E vai ficar um... Aí, Nathan, vira de lado aí pra rapaziada ver no pé como é que fica. Ó, e na lateral dele, vocês podem ver que ele já é tudo costurado, ó. E aqui em cima ele já é de couro sintético, ó. Já vem com lacrinho, topzinho, certo? Ó. Vem andando, irmão. Pra nós mostrar pra rapaziada aí como é que fica, ó. Ó, e esse modelinho aqui, ele fabrica do 34 até o 43, tá? E aí, irmão, o que você achou do tênis, pai? Top, macio, confortável e bonito, né? Branco, preto, não, neutro, combina com tudo. Fica da hora. Aí, ó. Tênis, 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 tênis. Tênis, 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 tênis.